Conceda a palavra o deputado Gonzaga Patriota, em seguida, Marcon. Desligado. Desligado, presidente. Microfone desligado. Presidente Inocente, senhores e senhores deputados, registrar aqui 15 das 21 irmãs que eu tenho, estão ali naquelas escadas, falar depois de Ivan Valente, para registrar, senhor presidente, que o governador Eduardo Campos investiu 14 milhões de reais em 11 quilômetros de ciclovias na área metropolitana do Recife. E também amanhã o mundo celebra o primeiro aniversário do pontificado do Papa Francisco, que não é apenas um Papa, é um homem que vem fazendo a integração do mundo e eu acho que é muito importante que a gente possa orar, rezar para diminuir os pecados das pessoas, principalmente daqueles como Fernando Ferro e tantos outros, que o Papa possa ajudar o mundo, mas principalmente o Brasil, que está pertinho da Argentina. Obrigado, presidente. Conceda a palavra o deputado Marcos. E aí E aí Obrigado.